Walker, voltei, você viu meu TikTok? Já segue aí no TikTok então, teve conteúdo de qualidade aí. Tem não, sim? Então, tem, vai ter. Vai ter. Vai ter, eu fiquei hoje das 4 da manhã até as 8 só vendo TikTok estudando. É bom, meu TikTok. Se eu abrir aqui o tempo que eu uso no TikTok é perigoso. Já viu aquela trend lá, de biquíni você se garante? Você gosta desse livro? Não, eu vi hoje, eu não sabia que existia essas trends. Você se garante? É, não, isso é um dia, você se garante? Não, eu tô indo pra academia, tô indo pra academia. Tô treinando meu abdominal. Tô treinando meu abdominal. Tá indo, tá indo, uma hora vai. Tô depressa, tá com quantos anos? Tô com 19. Tá novo ainda. Minha panturrilha, o que eu andei hoje, ninguém desse hotel de jogatão aguenta.